Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair cedo de trabalho O que decorar na noite o dia que eu saia São 24 horas, a gente se viu E já faz um tempo O que me levou que apaixone é O que me lembro, você me espera Eu vou me correndo, a noite é uma beleza Eu tenho tanta pressa E aí? Me serve seu prato, me pode chamar A cada segundo eu vou brincar Eu não me deixava, eu estava no trabalho Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que me lembro, eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que me lembro, eu vou me apaixonar O que me lembro, eu vou me lembro, eu vou te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer